Desde cedo a gente aprende que Cada coisa tem a sua cor Mas por que tudo tem de ser Desse jeito, meu sapo, por favor Preste atenção que agora vai ficar legal E vamos todo mundo mudar geral Geral Desde cedo a gente aprende que Cada coisa tem a sua cor Mas por que tudo tem de ser Desse jeito, meu sapo, por favor Preste atenção que agora vai ficar legal E vamos todo mundo mudar geral Desse jeito, meu sapo, por favor Desse jeito, meu sapo, por favor